Agradeço muito o convite, que muito me honra, a assistente, a doutora Madalena e a Isabel, que conheço muitos anos, também contando a história, Isabel escreveu um e-mail há pouco tempo atrás, falando se não terem um grupo de mulheres no Brasil para participar de algum evento de engajamento social lá no Brasil. E eu falei, onde você está, Isabel? Em Coimbra. E eu falei, mostrou aí o jatoral, o jatoral, o jatoral. Então descobrimos de que eu virei aqui, e era para ser um grupinho pequeno, ela disse que muitas pessoas se interessaram, e acabou sendo um grupo maior. Eu gosto de começar o encontro fazendo uma coisa que eu acho que é essencial. A minha arte religiosa chama-se Zen. Zen é uma palavra que vem do sânscrito, que vem de jana, o jana, que os chineses vão criar um carácter, que vai ser chamado de Zen para os japoneses, que significa meditar. Então eu vou dar primeiro uma pequena amostra para vocês, do que significa isto. E a pessoa pode achar que não serve para nada, e acreditamos, e não sou só eu, muitos de nós acreditamos, inclusive aquele autor de Israel, que é um historiador que tem escrito, muitos escreveu um sapiens, um Deus e as 21 coisas do século XXI, que acreditamos nisto, que o processo de autoconhecimento, o processo de meditação, é um instrumento definitivo de transformação da sociedade, não só do indivíduo, mas da sociedade. Vou fazer um pequeno exemplo. Vamos nos sentar da metade para a frente da cadeira, e direitamos a coluna vertebral, e os pés em paralelo ao chão. Então nós vamos criar um centro de equilíbrio. Percebemos que estamos sentados nos isquios, que são os ossos, debaixo da bacia. Movimentamos um pouquinho o tronco da esquerda para a direita, para encontrar esse eixo de equilíbrio. Quem está em pé também, algumas pessoas estão em pé, há um assento vago aqui na frente, tem outro ali naquela outra filha. Se quiserem se sentar, tem uns dois ou três lugares vazios, que podem ser confortáveis. Mas em pé também, com os pés em paralelo, em direita a coluna vertebral. Percebe alongamento, não é tensão, é o contrário, ela fica longa sem se tensionar. E aí a cervical, que é a parte nobre do nosso corpo, que segura a cabeça, que pesa cerca de seis quilos, nós vamos pensar no crânio, que encaixamos o crânio na cervical. Ao encaixar o crânio, o queixo fica paralelo ao chão. Não abaixe tanto a cabeça, se não é mentira. A gente exagerou. A virtude é o caminho do meio. O queixo fica paralelo ao chão. E assim nós temos o alongamento também da cervical, como um fiozinho de prumo, puxando-se com a curuta da cabeça para o céu. As mãos, se quiserem, há uma posição que se chama posição do cosmos, mudra cósmico. A direita embaixo, a esquerda em cima, e os polegares se tocam bem de levezinho. Essa forma, essa elipse, formada pelos polegares e indicadores. É uma forma elíptica, ela não fica redondinha, ela fica elipsada. E nós colocamos no nosso corpo, é uma pousa no nosso corpo. Estamos no cosmos, o cosmos está em nossas mãos. Toda a vida do universo depende um pouco também de você, não só de você, mas depende um pouco de você. Com que responsabilidade, com que respeito e atenção, você mantém as mãos nessa posição. E ao mesmo tempo serve como termômetro para nós. Porque quem estiver muito tenso vai ficar com a mão dura. Quem estiver muito mole vai cair. E nós podemos nos reafinar com instrumentos musicais, precisamos nos reafinar várias vezes ao dia. Não é só uma vez na vida. Qualquer instrumento de corda, antes de tocar, você tem que reafinar a corda. Então isso é mais ou menos para vermos como estamos e nos reajustarmos. Vamos fazer agora um exercício respiratório muito simples. A inspiração é passiva, o ar apenas entra pelas narinas. Fazemos uma pequena pausa, abrimos a glote, e vamos soltar pela boca, fazendo um som. E a expiração deve ser longa. Não é rápida, não é rápida, é lenta e longa. Vamos fazer juntos. Inspiramos. E soltamos devagar. Perceba que ao final, uma pequena contração no baixo abdômen. De novo. De novo, inspiramos. E a última vez. Inspiramos. Fechamos os lábios. Colocamos a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais. E deixamos os olhos entreabertos, com uma dúvida de 45 graus. E observamos como estamos respirando agora. A diferença de temperatura do ar que entra, e sai das marinhas. Percebemos a caixa torácica que se expande, em todas as direções, como inspiramos. E comece ao contrário, ao respirar. Ouvimos todos os sonhos. E o silêncio. Sentimos a temperatura sair. Percebemos na pele. As roupas que nos cobrem. E a diferença entre as partes descobertas. Olhos entre adentro, percebemos luz e sombra. E observamos a nossa mente. Se há pensamentos ou não pensamentos. Enquanto mantém a postura alinhada e a respiração consciente. Se houver pensamentos, observe. Se você pensa palavras ou imagens ou ângulos. Música, números. Se o pensamento é colorido. É grande preto. Inspirando e expirando conscientemente. E podemos colocar as mãos, palmo e palmo. E agradecemos. Sempre agradecemos a toda a vida. O céu e a terra que permite estarmos juntas, juntos, esta tarde. São inúmeras causas e condições. Eu tenho conhecido Isabel há muitos anos no Brasil. Quando ela fazia a formação de ciência religiosa, não era isso? E uma das professoras que ela sempre fazia a fazer meditação comigo no meu tempo. Essa professora era da Holanda. Era da Holanda. E assim fomos nos encontrando em vários eventos interreligiosos. Sempre nessa proposta de como que nós, pessoas de várias religiões diferentes, podemos nos encontrar, não para convencer um ao outro da nossa escolha, mas juntar os nossos esforços na construção de uma cultura de paz, justiça e a filha da terra. É importante, são três aspectos nos quais nós nos propomos. Um, criar uma cultura de paz que se opõe a uma cultura de violência. Uma cultura de violência, aquela que quer a vingança, que quer a destruição, que quer armar todas as pessoas. Há muitos anos atrás, fiz parte de um programa muito importante, que foi no Brasil todo. A cidade de São Paulo é uma das cidades locomotivas do país em que propusemos a desarmamento. E muitas pessoas entregaram suas armas, as quais foram derretidas. E o mais importante não era só entregar os seus revólveres, as espigadas, as espadas, as facas, mas desarmar o coração. Como é que nós saímos do medo? Alguma coisa tão bonita que ele cantou aqui quando nós iniciamos esse encontro. Como é que nós nos livramos do medo? Como é que o medo é aquilo que vai fazer e facilitar o controle de populações? Como é que amedrontando as pessoas, nós vamos exigir que tenham mais segurança, mais proteção e que se tranquem nas suas casas, que não falem muito alto porque podem ser censurados. O seu pensamento, você pode receber uma reprimenda por isso. No Brasil, nessa época pré-eleitoral, isso foi muito forte. E haviam campanhas dizendo, não faça comentários na internet sobre qualquer movimento social, porque você poderá ser mandado embora do seu emprego. Ou seja, censura. Não fale o que você pensa. Não pense o que você está pensando. Porque o que você está pensando é perigoso. E pode te causar muitos problemas. Eu tenho 71 anos. Vivi, fui jornalista, trabalhei no Jornal da Tarde. E eu entrei nesse Jornal da Tarde, quando eu era estudante de Direito. E nós estávamos no momento que entrou o governo militar. Que é considerado historicamente uma ditadura. Mas um dos candidatos, nosso agora à presidência, diz que não foi uma ditadura, que foi uma coisa muito importante e boa que aconteceu com o país. No regime militar, eu não acredito em nenhuma ditadura, nem de direita, esquerda ou de centro. Qualquer governo totalitário, para mim, não é benéfico à população e ao mundo. Porque muitos deles, e a maioria deles, vão usar da tortura, e vão usar da censura, e vão usar meios expedientes que cerceiam a liberdade de pensamento, de criação e de desenvolvimento do ser humano e das sociedades. Então, eu sempre fui contra qualquer forma de opressão. Trabalhei com o padre Marcelo de São Paulo, com muita alegria, quando fizemos movimento com os moradores de rua, que não chamamos de mendigos, porque quem vive da mendicância sou eu. Não sei se vocês sabem, monges vivem da mendicância. Mendicância é isso, de receber aquilo que lhes é dado. Moradores de rua nem sempre são mendigos. Há muitos em São Paulo, que se recusam a receber qualquer oferta de alimento ou de dinheiro. Porque é uma escolha de estar morando na rua. Alguns deles, porque tem problemas mentais. Alguns deles, porque são uma revolução social em si mesmo. Eu me recuso a participar de uma sociedade excludente. E eu prefiro morar na rua. E na rua, encontro melhores companheiros e companheiras. Pessoas que me abrigam, que me dão afeto, que compartilham o pão. Mas também há aqueles que não compartilham e que roubam um pouquinho o que eles têm. Então, nós sabemos que seres humanos somos muito instáveis. Nós não temos um único comportamento fixo e determinado durante toda a nossa vida. Nós mudamos. E as circunstâncias fazem que, às vezes, nós vamos agir até de formas muito impróprias aos nossos próprios valores. E por isso eu acho importante, porque eu fiz um pouquinho conosco aqui, uma mostrinha de nada, do que pode ser uma prática meditativa, que é a minha escolha de vida, como uma transformação do ser humano. E é uma transformação a partir daquilo que eu passo a ter autoconhecimento. Eu conheço a mim mesma. E quem conhece a si mesmo não é ofendido por ninguém e não ofende ninguém. Eu tenho um amigo em São Paulo que escrevi um livro com ele, que chama, é um professor de histórias, chamado Leandro Karnal. E não sei se vocês conhecem, ele também está muito no YouTube e tem uma expressão, uma analogia que ele faz, que eu acho maravilhosa, ele está no trânsito e alguém ofendeu a senhora e sua mãe. E ele se lembra que a senhora e sua mãe eram muito discreta. Sempre usou vestidinhos fechados, saias longas. Tinha até uma certa tristeza no olhar. Então aquela palavra que foi dita à senhora e sua mãe não cabia, porque sua mãe não era o que ele havia dito, logo não ficou ofendido. Não conheceu a mamãe. Mas suponha que mamãe houvesse sido uma rapariga da noite, uma rapariga de programas. Porque ele diria, conheceu mamãe. E não ficaria ofendido. Isto é engraçado, mas é sério. Quando é que nós percebemos que sabendo quem somos, o que somos, mas conhecer em profundidade. Não aquilo que eu digo, eu sou assim e pronto. Não, o que é a essência do ser humano? O que é a mente humana? Como que você se manifesta neste momento, devido às inúmeras causas e condições que fazem com que você esteja se manifestando assim? As causas genéticas, hereditárias, como também as causas, como dizia Dona Zilda Arnes, que a violência surge no ventre materno. A maneira que uma criança foi concebida, desejada ou indesejada. A maneira como foi essa gestação. E a maneira como foi a sua experiência pós-parto. Amor ou desamor, afeto ou desafeto, violência ou carinho, o que recebeu esse ser humano é o que ele vai estar se manifestando em grande parte da sua vida. Não só nos primeiros anos de vida, mas consequentemente. Onde que foram seus alunos, seus amigos, onde estudou, quem foram seus professores, quais foram as influências que teve em toda a sua vida, faz com que cada um de nós se manifeste de uma forma muito específica. Por isso, para mim, a importância de uma universidade e das faculdades e dos grupos de estudo. Porque estamos formando maneiras de olhar a realidade. Estamos dando oportunidade a seres humanos de sair de uma visão limitada e vitolada da realidade para uma expansão de consciência. Se eu penso desta maneira, eu posso encontrar um pensador que pensa de maneira oposta. E isso me enriquece. Isso não me empobrece. Porque eu posso até encontrar argumentos melhores para defender uma ideia, um ponto de vista. Mas se todos concordarem comigo, eu não vou ter como me desenvolver, ou como desenvolver uma ideia. Então é muito importante que não sejamos todos iguais. Que tenhamos cargos diferentes, estudos diferentes, olhares diferentes, que enriquecem a nossa vida e a nossa capacidade de pesquisa e desenvolvimento. E o desenvolvimento que é nada só para mim, não é para o meu conforto, para o meu domínio estar, se eu não sair de mim mesma, se eu não achar que aquilo que eu faço, que eu penso, pode estar mexendo na sociedade como um todo, não tem significado a minha existência. Pensando nisso, o que é que dá sentido à vida? E nós temos que nos perguntar isso. O que dá sentido à minha vida? Em japonês existe uma expressão que se chama ikigai. O que faz você se levantar de manhã cedo? O que estimula você a viver? Nós temos que fazer escolhas. Conheci um professor de Barcelona, muito interessante, que se chama Francesco Torralba, e que ele fala de inteligência espiritual. Vale a pena pesquisar um pouco sobre esse pensador. Ele diz que para que tenha inteligência espiritual, não significa espírito de espiritismo, de Kardec, não significa de alguma religião específica, mas do espírito humano, que no Japão nós vamos chamar de Shin, que também quer dizer Kokoro, ou a essência do ser humano. Desenvolver a inteligência essencial. Alguns de nós temos inteligência para a música, para o teatro, para a arquitetura, para a matemática. Temos inteligências diferenciadas. Mas existe uma que é comum a todos nós, que ele vai chamar de inteligência espiritual. E isso é o que vai nos levar à plenitude ou à felicidade, a um estado de bem-estar. Ele começa dizendo que precisa ter autoconhecimento e autoaceitação. E de novo falo, esse autoconhecimento e essa autoaceitação é só um reconhecimento de que você é um ser humano. Pertencemos a uma única espécie, espécie biológica. Podemos nos acasalar com pessoas de qualquer parte do planeta, nossos bebês podem ter bebês. Isso caracteriza uma espécie biológica. Pertencemos a mesma espécie. Dois anos atrás, um fotógrafo inglês viajou pelo Brasil para fotografar o DNA brasileiro. Fotografou pessoas de norte a sul, leste a oeste, de todas as nossas diferentes etnias que formam o povo brasileiro. Eu fui uma delas. Em cada fotografia tirava com um cotonete um DNA e mandou pesquisar nos Estados Unidos. Fez um livro maravilhoso. Quando temos uma fotografia de grupo, qual é a primeira pessoa que você olha na fotografia de grupo? Cada um olha a si mesmo. Eu fui olhando correndo, quem sou eu, de onde veio o meu DNA. Talvez há uns 7 mil, 8 mil anos atrás, este DNA que está aqui agora estava no norte da África. Eu sou africana. Como a maioria das pessoas que vieram da Europa. Bonitinhos. Todos nós. Norte da África. Então eu me sinto um pouco negra, um pouco árabe, um pouco judia. Entre todas as outras possibilidades. E de lá viemos a Praça da Caça para a Europa. 57% do meu DNA é ibérico. Meus avós, tanto da parte de pai e de mãe, vieram aqui na Santa Terlinha, como chamavam o vovó. E me comove muito poder estar aqui na Santa Terlinha. Mas parte deles, um grupinho pequeno, foi para a Suécia. Vocês não estão vendo, mas eu também sou sueca. Alguns da ilha da Suécia resolveram ir para a América do Norte. E se misturaram com indígenas norte-americanos. Eu sou um pouco asiática, segundo a ideia de que os indígenas norte-americanos teriam vindo da Ásia. Então, também sou asiática e indígena. Desses indígenas norte-americanos, desceram para a América do Sul. E no meu DNA, também está um pouco de indígenas sul-americanos. Ou seja, é uma mistura. Nós somos essa mistura de inúmeros povos. Às vezes, nos lembramos da nossa árvore genealógica, alguns anos, alguns séculos. Estive visitando agora a biblioteca da Universidade do Índio, do Evangelho, que é João V. João V. É recente, é um bebezinho, é a nossa história. Ainda lembramos do nome dele, temos até uma fotografia, desenho dele, estátua, não é? São muito recentes. Mas anos e anos e anos, mil, dois mil, três mil anos antes deste ser humano se manifestar, nós já estávamos. Nós somos essa vida. E isso é uma mudança de perspectiva e de percepção da realidade muito importante. Porque eu reconheço em cada ser humano um ser semelhante a mim, igual nunca. Não há dois seres iguais, mas semelhantes. E porque são semelhantes ou somos iguais, eu posso reconhecer e respeitar as nossas diferenças. E não querer que sejamos todos iguais, nunca. Que a beleza da vida é a diversidade. E temos inúmeras questões diversas, não só de cor de pele, mas de maneiras de pensar e de viver a vida. E de ter religiões ou não religiões. Sua Santidade, Dalai Lama, insiste muito que nós temos o lugar para uma ética para o novo milênio. E é uma ética que não é religiosa. Ele fala, vocês podem estranhar que eu, um monge religioso, venho a dizer que a educação não deve ser religiosa. Educação religiosa, as pessoas devem aprender com a transversalidade, mas nós não podemos fazer que todo o processo educacional seja religioso. Isto é um pensamento que, para mim, é importante. Porque no Brasil, há tempos atrás, tivemos que instituir ensinamento religioso obrigatório nas escolas públicas. Nós não temos um corpo docente capaz de fazê-lo. Talvez nós tenhamos no Brasil agora alguns padres, padres e freiras católicos, que pudessem se dispor a isto, mas principalmente o que nós chamamos hoje de neopentecostais, que são os grupos mais fortes e nos quais uma pessoa se torna um pastor com alguns meses de prática. E isto, para mim, é um susto, porque as tradições, principalmente as tradições de origem africana, estão sendo massacradas. O budismo, ninguém liga para nós, nós somos insignificantes. A quantidade de budistas no Brasil não incomoda ninguém, então ninguém briga conosco. Talvez da população japonesa que migrou para o Brasil, que é um por cento da população, a metade deste por cento ainda é budista. A outra metade de japoneses que migraram se tornaram cristãos. Por uma pressão social, por toda uma pressão de inclusão social, acabaram transformando e os altares familiares ficaram escondidinhos no quarto das vovós para que ninguém pudesse ser ofendido de não ter uma imagem cristã na sua casa, no seu envolvimento. Então eu venho dessa mistura de povos, dessa mistura de encontros, de pensamentos, olhares, e fui encontrar no Zen e Budismo alguma coisa que me significa muito. Que é essa revisão da minha vida, da minha história, desse encontro com o que eu vou chamar do eu verdadeiro, que não é o eu pequeno, o eu menor, e que me faz expandir a consciência para acolher todos os seres. Uma das coisas importantes que a minha ordem fala é que o universo, tudo o que existe, é como se fossem fios luminosos, multicoloridos, que expandem luz que expandem luz em todas as direções e cada intersecção há uma joia e esta joia manda luz para todas as direções e nós somos a vida dessa grande joia que não tem dentro nem fora. E aquilo que nós fazemos, falamos e pensamos mexe na trama da existência. queríamos ter mexido ontem de forma diferente. Muitos dos que estão aqui que me aplaudiram de visitar o presidente Lula gostariam que tivesse sido diferente, gostaríamos que ele tivesse sido preso. Consideramos, e eu também considero que não havia provas, não há provas formais cabíveis para que ele houvesse sido preso. Mas houve um movimento de, não sei se é retrocesso, mas enfim, um movimento que se opõe àquilo que estava acontecendo. Que estava acontecendo também aqui na Europa e que agora a gente vê com a separação da Inglaterra que está também se desfazendo. Um momento em que todos nós parecemos muito unidos numa proposta comum de que vamos vencer todos os preconceitos, vamos vencer todas as discriminações e vamos trabalhar juntos para um mundo unido que vai ser mais feliz, mais orgulhoso, mais inclusivo, que o mundo haja mais envolvimento, como ele conversou comigo no almoço, em vez de desenvolvimento, que é cessar o envolvimento e por isso a tese que ele está desenvolvendo aqui, que para mim é muito importante é dizer exatamente isso, haverá mais pobres, quanto mais desenvolvimento houver, porque estaremos menos envolvidos uns com os outros. Não é bonito isso? Eu nunca havia pensado nisso antes, gostei. A gente se encontra e a gente aprende uns com os outros, não é? é preciso conversar, é preciso conversar, mas não conversem à toa, é uma das recomendações de Buda, não percam tempo em conversas úteis, inúteis, tivemos alguns minutos de almoço juntos e hoje aprendi isto, fiquei bem alegre, é custoso, não é? a gente poder conversar de coisas que valem a pena. Fui conversar com o presidente Lula, ele está numa sala, ele não é numa cadeia, o prédio da Polícia Federal no qual ele está é onde se fazem passaportes, então tem uma sala de escritório e puseram ele nesta sala de escritório. Quando eu entrei, estava conversando com um advogado, eu falei para o advogado Figuez, não é meu nome, vou sair, volto daqui a uma hora. Todas as segundas-feiras ele pode receber uma liderança religiosa. Me perguntaram se eu queria ir, com toda a alegria do mundo, eu fui. Nunca falei com ele pessoalmente, tive uma hora inteirinha só para mim, muitos me invejaram, todinho meu por uma hora. Estava tudo bem tratado, estava mais magro, puseram uma esteira para ele, tinha a cama do lado da cama de uma esteira, ele tinha um sininho budista que um monge de Brasília levou para ele de presente, um monge que é amigo dele desde a infância e se conhecem muito e ele disse para mim, eu não tenho raiva de ninguém, eu apenas entendo este momento histórico. É importante isso. Será que nós entendemos o momento histórico que estamos atravessando como humanidade? pode não ser o que nós queremos, mas tem um significado. No Japão, quando você vai fazer uma caligrafia, que você vai fazer uma linha reta, você não começa aqui e vai para lá, você vai um pouquinho para trás e faz a linha reta e no final você volta um pouquinho. Então, bom começo, bom fim. às vezes, quando vem esses movimentos que parecem retrocessos da humanidade, eles têm algum sentido, talvez, para nós pensarmos em mais profundidade o que realmente queremos todos nós. Em vez de nos dividirmos em 10 mil grupinhos e cada um está muito envolvido com o seu pequeno poder, mas quando que nós podemos ter um pensamento comum que nos une para fazer grandes reformas sociais? Quando falamos de budismo, falamos de engajamento social. Não existe budismo sem engajamento social. Eu vou começar com a história do príncipe Siddhartha Gautama que viveu na Índia há 2.600 anos atrás. Ele era um nobre que ele sai do castelo, corta os cabelos e por isso eu corto os meus até hoje com o símbolo de que não pertenço a nenhuma casta. Não vou ser identificado pelo lugar onde eu nasci. Eu sou um ser que estou fora do sistema de castas que é um sistema opressivo até hoje na Índia. Pessoas de castas diferentes se por acaso elas se relacionarem elas abaixam de castas. É proibido misturança de castas. E uma ideia que se tem é que se você nasceu numa casta vai morrer nossa casta. Você pode esperar que na próxima vida você nasça numa casta melhor se você produzir carma positiva. Mahatma Gandhi era absolutamente contrário a isso. Assim como foi já que ela me produziu. Mahatma Gandhi dizia que nós tínhamos que empoderar as pessoas que as pessoas têm direito à educação à saúde e ao trabalho e não interessa qual seja a sua casta. Nosso príncipe também ele vai sair das castas ele vai ser um andarilho que eram os filósofos. Os filósofos eram andarilhos. eles iam encontrando pessoas para conversar para dialogar para aprender para se enriquecer vai praticar yoga durante seis anos se torna um mestre de yoga mas o professor disse ainda falta em você a entrega total ele pede mestre eu preciso ir eu preciso de fazer uma prática mais árdua do que estamos fazendo aqui. Vai fazer práticas asséticas fica um esqueleto não come se tem fome não bebe se tem sede não dorme se tem sono e um dia vai caminhar e cai e ele percebe que ele não está mais sábio mas mais fraco ele senta-se embaixo de uma árvore para meditar como nós fizemos e recebe arroz doce de uma pastora e a partir disso ele entra num processo meditativo que é comum em todas as práticas místicas de todas as tradições espirituais com todos os místicos com quem eu já pude encontrar e falar iniciamos o processo de autoconhecimento profundo onde a primeira coisa que vem são chamadas as tentações tentações do que se chama de diodo remônio ou diabo que é a palavra diodo de dois de dual que divide e separa primeira coisa como é que está meu reino deixei meu pai meu filho minha mulher aliás eu adoro contar essa história do feminino imaginando que mulher uma princesa que ela deixou o marido e o filhinho em casa a filhinha e o sonho de todo casal era ter uma filhinha e não um filhinho a gente pode transformar essa história do masculino para o feminino ela foi bem interessante e esta e esta antarilha que sai à procura de conhecimento vai encontrando várias tentações no caminho um deles é pensar puxa me arrependi como está minha filhinha eu preciso ir embora o meu filhinho eu preciso cuidar dele mas não saio não desisto da minha apertura eu tenho resiliência e vou até o fim aí vem o dia podia estar numa sala com ar condicionado lá fora na índia num sol ardente queimando com bichos mordendo falo não mas eu não saio daqui enquanto encontro a resposta a terceira tentação é energias prejudiciais raiva ciúmes inveja tristeza rancor joga isso fora não serve para nada percebe nós que nos entristecemos porque o nosso candidato ou quem nós queríamos não foi o mais votado não fique na lanúria o meu voto continua sendo o mesmo e nós continuamos votando pensando da mesma maneira e quais são os meios hábeis que temos para que haja transformação mas não ficar se lamentando essa lamentação não serve para grande coisa serve para pensar o que fazer agora como fazer agora é exatamente onde ele passa coitadinho de mim olha os sonhos a raiva a inveja são energias sensações emoções que temos humanos mas que não nos amarram não nos prendem se você for mais do que isso a última tentação eu acho maravilhosa está lá sentadinho meditando quem chega o rei dos demônios que se chama Mara não Mara Italiano não é a Mara da Índia é a rei dos demônios os rei dos demônios chega e diz para ele você é mais do que os outros conhecem isso? é gostoso se chama orgulho você é melhor que os outros agora você é o mestre dos mestres você é o grande Buda o iluminado ele põe a mãozinha na terra tem as imagens dele uma mãozinha na terra terra de humus humildade ser humano a terra é minha testemunha o que ele diz não existe um texto que fala somos o povo e ao povo e faremos humildade gente quanto tempo vivemos qual o nosso ciclo de vida humana 80 anos 100 anos 120 o que que fazemos nesses breves anos que podemos ter essa experiência agora como que como que apreciamos cada instante será só reclamando resgundando brigando lutando porque não construindo alguma coisa que podemos deixar de herança para a humanidade para aqueles cujas faces jamais veremos tenho dois bisneiros eu não sei se vou vê-los quando tiverem 30 anos não devem ter quatro vezes eu tenho 70 provavelmente não vou ver mas eu quero que o mundo seja melhor para eles que seja bom agradável que o ar seja bom de se respirar que a água seja boa de se beber que os alimentos sejam saudáveis que possam apreciar essa experiência humana o que eu posso fazer com isso e o que eu acredito é que o ser humano tem que despertar acordar sair desse estado zumbi de achar que você sabe tudo não sabemos sabemos pouco podemos nos saber mais podemos compreender pessoas que pensam de religiões diferentes formas diferentes de lidar com esse sagrado e a grande questão que se faz hoje será que precisamos de religiões será que em 2050 haverá religião ainda possível de se manter será que as novas tecnologias a psicologia tudo isso não vão substituir o que hoje é o pensamento religioso filosófico eu não sei eu ainda não cheguei lá pode ser que sim pode ser que não mas o que eu sei e veja só as práticas meditativas hoje estão muito divulgadas como mindfulness que é plena atenção plena atenção há muitos aspectos dentro de outro é o que se chama de darana darana você tem que ter capacidade de foco de concentração mas o foco de concentração é aquilo que um atirador de elite faz ele tem o foco perfeito ele tem a plena atenção perfeita mas será que ele tem valores éticos é a mesma coisa que se pergunta com a tecnologia estamos ensinando inteligência artificial sim as máquinas vão ficar muito inteligentes será que vamos ser capazes ou elas serão capazes de ter consciência fazer a diferenciação entre ética entre valores entre princípios quando dizem que vamos ter carros já estão em Paris agora com a exposição dos novos carros não é verdade? carros que não precisam mais de motorista mas você vai ter que programar o carro uma pergunta que se faz é a seguinte imagine que você está programando o seu carro de forma que ele está em uma autoestrada e de repente vê uma família atravessando a sua frente segundo esse pensador tem só duas possibilidades eu acredito que haverá uma terceira mas as duas possibilidades são ou você mata essa família atropela e mata todos ou você desvia e morrem todos que estão no seu carro e você vai ter que programar a máquina para fazer essa opção que ou ela mata pessoas à sua frente ou ela mata os que estão com ela e mata ela junto não é legal? provavelmente haverá uma terceira opção que hoje nós não somos capazes de ver quando eu fui eu era jornalista há muitos anos atrás eu tinha 19 anos e uma das matérias que eu fiz foram Sociedades Alternativas do Futuro várias pesquisas e haviam pensadores que diziam que no futuro os jornais iriam chegar em casa através de uma máquina imaginávamos um fax que era a grande novidade e que o jornal através de um fax ia sair folhas e folhas de jornal com papel jornal nunca pensamos na internet o Jobs ainda não tinha feito os computadores de ficar em casa a grande transformação que leva a possibilidade de uma democracia muito mais consistente da maneira que todos vão ter as mesmas informações mas também vamos ter as fake news e aí fica a bagunça toda de novo porque se não se cada um de nós não se tornar a transformação que queremos no mundo não vão ser sistemas sociais políticos ou econômicos que vão fazer a grande diferença é cada um de nós e o todo em políticas públicas sim mas é cada um de nós quando eu estava no jornal da tarde no momento militar meus colegas da redação achavam que precisavam me conscientizar e politizar um pouco mais começaram a dar livros para ler e o livro que eles me deram eu tinha 19 anos um dos livros que me deram era de Trotsky era um livro bem fininho eu não aguentava os capitais essas coisas eram muito grandes então esse livro de Trotsky dizia o seguinte que um governo tinha um governo que era corrupto e que então um grupo revolucionário a força matava todos e assumia o poder e agora sim nós os bons e os puros vamos assumir e vai ser uma beleza em poucos meses estava bagunça instalada a corrupção continuava segundo Trotsky se a revolução não fosse internacional se todos os países do mundo não se tornassem socialistas não seria possível o socialismo existir mas eu na minha ignorância li de forma diferente se cada ser humano não se modificar nós somos falíveis nós não somos perfeitos nós ambicionamos por essa perfeição a qual jamais atingimos mas estamos o tempo todo querendo ser um pouco melhor se nós fizermos essa proposta individual de não parar carros em fila dupla atrapalhando o trânsito por exemplo dizem que vocês são bestas em fazer isso eu fui contar eu não sei é uma pequena é uma opçãozinha não é são coisas pequeninas assim levar um lápis para casa que estava lá no meu local de trabalho eu precisei em casa levei um papelzinho a gente acha que não é nada mas são pequenas coisas no dia a dia a gente está pensando será que eu estou pensando o que eu estou fazendo falando e pensando é para um bem coletivo maior do que eu porque se eu pensar só no meu conforto meu bem estar eu provavelmente não vou ter sucesso porque eu estou pensando pequeno se eu quero proteger a minha família meus filhos apenas eu desconheço essa redoma há pessoas que querem fazer isso ah meu filho não pode se dar com os filhos daquela vizinha porque eles bebem muito se drogam e não é boa companhia para o meu filho eu insisto com pessoas que dizem isso que tragam esse menino para a sua casa façam dele parte da sua família e não impeçam o seu filho de ir lá também porque o seu filho pode ser uma boa influência em vez de ser apenas alguém que recebe má influência dos outros se nós não cuidarmos do nosso entorno nós não estamos cuidando da nossa casa se eu quero que meus filhos e netos e bisnetos cresçam saudáveis eu preciso de toda uma sociedade saudável ao seu lado porque eu não consigo colocar uma redoma que o separe do resto da humanidade porque nós temos um problema muito grave no mundo agora que é suicídio suicídio de jovens no Brasil suicídio de estudantes de medicina tem agitado muito primeiro porque eles imaginam isso da medicina é ter status social dentro da pirâmide social o médico está lá em cima ganha bem trabalha pouco assim eles pensam quando entram lá e abrem o primeiro corpo já tem aquele cheiro gostoso e aí começam os problemas não é o que eu imaginava tem competição entre os professores de medicina tem competição imagina eu conheço um médico lá em São Paulo na faculdade de medicina que eles foram reformar uma sala e a maior briga entre os catedráticos que quem é que fica com aquela mesa porque aquela mesa tinha saído debaixo da janela eu quero a mesa debaixo da janela e tinha os grandes catedráticos lutando quase que abraço assomos pela mesinha onde você está durante três meses e meio não somos maravilhosos é uma coisa muito simples a gente briga pela mesa pelo papel pelo lugar pelo status pelo reconhecimento do meu papel acima do seu o que a gente está falando dessa história do Buda e da última tentação dele que eu orgulho é isto de repente eu sou pobre o pobre está tudo bem mas cada um de nós tem seu papel e sua posição uma vez tive um aluno que falando dessas coisas estava fazendo um retiro quando saiu do retiro eu tenho um lugarzinho mais elevado que eu sento na sala que é para as pessoas me verem melhor para poder dar aula ele chegou e disse que sentou no lugar eu não estava na sala ele sentou e lá ficou e os outros disseram não, sai daí é o lugar da professora disse assim mas eu e ela somos um somos um mas em certos momentos cada um tem seu lugar embora um não é mais que o outro ou menos que o outro em determinados assuntos em determinadas circunstâncias nós nos colocamos em posições diferentes que não são permanentes não são permanentes se anseia por esse lugar trabalhe estude você chega lá e outra coisa que esse professor carnal também fala é muito isso que dizem para ele você tem tanto sucesso você tem muita sorte eu acordo todos os dias às quatro da manhã para estudar adoro estudar desde pequenininho e eu falei o professor tem uma postura tão retinha você tem piano estudo piano desde criancinha eu digito assim eu leio assim eu falo assim ficou então aquilo que a gente possa admirar no outro não digo invejar podemos comissar comissar é mais gostoso porque aí eu posso atingir e ter o que o outro tem inveja é muito feio vocês sabem a gente fala que inveja é escondidinha porque a inveja nunca diz eu invejo você eu posso querer ter o que você tem mas inveja eu quero o seu mal quando eu invejo uma pessoa eu quero que ela morra que se acabe tudo que ela vai fazer não der certo que ela se arrebente na escada isso é inveja é feio é feio por isso que a gente não diz que tem muitas vezes a gente tem e o que é importante que a praticamente a meditativa facilita é você perceber o tirano que habita em você a tirana que habita em você que você não é sua vozinha bonitinha não você é luz e sombra você tem todas as possibilidades mas o que você está alimentando se são sinapses neurais a sinapse neural para acontecer você tem um estímulo você está estimulando o seu cérebro de que forma e da forma que você estimular é como vai se manifestar então fazemos escolha dizem os nervos cientistas que temos 5% de livre-arbítrio autônomo 5% de livre-arbítrio 95% aí é determinado só 5% quando você acha eu vim aqui hoje porque eu quis vir só teve um pouquinho um pouquinho o resto foram as causas e condições não é? o papai veio arrastado pela fiquinha nós nos encontramos vieram do porto não é? são inúmeras causas e condições e o que a gente fala dentro de causas e condições que elas não são só lineares e sucessivas o que é causa de uma coisa pode ser condição de uma outra e efeito de uma terceira e esse efeito de uma terceira é causa ou condição de uma quarta ou quinta então é uma trama uma net mesmo essa internet que veio nos mostrar é tudo que existe de tecnologia são imitações rudimentares da mente humana é rudimentar nós temos que conhecer a mente esta é a grande transformação desse nosso século conhecer em profundidade como funciona a mente humana para você usá-la no melhor do seu potencial não usar só um pedacinho não só um pouquinho é como temos um computador de última geração que estamos usando para somar e subtrair porque não conhecer mais conhecer para saber usar mas eu preciso ter alguns valores e princípios e a nossa mente ela é protegida ela tem guardiões porque é como a taça do santo grau se você tiver alguma intenção você não entra lá e você não acessa e você só acessa quando não há intenção se houver um eu que diz eu quero conhecer para eu ter poder para ler a mente dos outros para controlar o mundo você não vai entrar você vai ficar na periferia achando que chegou lá mas aquele que não quer nada que abre as mãos são só esses que é permitido o acesso ao sagrado da sua mente que seria o hardware onde você pode fazer mudanças e essas mudanças são hoje tecnicamente cientificamente comprovadas como mudanças de estruturas cerebrais nos cérebros daqueles que meditam de forma sistêmica e contínua aumento de áreas cerebrais e aumento de uma capacidade de resiliência de contentamento com a existência de menos reclamação de mais capacidade de mudança e adaptação se isso eu quero que vá assim não foi como que eu faço para chegar lá e não como é que não foi não foi e bato a cabeça na parede o tempo todo reclamando só o que eu faço para que seja diferente então isso é um pouquinho o mundo no qual eu habito neste momento porque pode ser modificado a qualquer instante a forma que eu penso não é uma forma fixa nem permanente eu sigo os pensamentos eu represento uma tradição de 2.600 anos que é muito pequena meu próprio professor quando estava nos seus últimos discursos antes de morrer ele teve câncer morreu de câncer ele nas últimas palestras que fez o budismo às vezes fala de reencarnação o budismo japonês não fala sobre isso mas existe o pensamento que permeia o oriente ele dizia assim se eu morrer e virar boi eu serei um boi muito feliz porque nunca vou me lembrar que eu fui monge não vou me lembrar dessa vida vou estar num pasto gostoso e você boi e quem é que disse que boi é melhor que ser humano o ser humano e eu não sei se é melhor ou pior tanto faz cada um de nós na sua espécie que aprecie a sua vida ele dizia o budismo tem o que? 2.600 anos o que é isso? frente a história da humanidade na vida do planeta terra é tão pequena é tão pouca então eu não tenho nada a defender sabe? eu preciso defender a minha religião os meus valores tem que ser impostos ao mundo e se eles é a única solução que existe com a humanidade não isso não isso tudo é muito pequeno e vocês percebam que várias pessoas de várias tradições espiruais diferentes alguns deles acreditam nisso o meu mundo só vai ser temos um povo eleito tem um povo eleito eu não acredito meu nome é Coen mas eu não sou judia mas todos pensam que sou então quando eu vou falar em grupos judeus é tão bonitinho o seu Coen de onde é? eu falei do Japão aí cai o véuzinho primeiro tinha uma grande amorosidade é Coen é judia é comunhosa que bom é linda é maravilhosa então me amam você percebe isso no nome das pessoas aí nós que perguntam mas o seu Coen é japonês é de nome e tal Co quer dizer só em quer dizer círculo é um nome japonês que veio de um poema que falou assim a lua ela é só o círculo tem o sentido da perfeição e ela é única no nosso planeta só tem uma lua só e perfeita a luz faz com que todas as formas se manifestem quando luz e forma são transcendidas o que existe? acabou acabou o poema? é isso? eu vou eu gosto assim porque eu tenho resposta eu sei o que é isso o Leandro Karnal gosta muito de um haikai que eu também não sei direito que já vou ler esse problema mas ele é muito bonito porque ele diz assim ao amanhecer será que a borboleta está dormindo no sino do templo? é só isso o sino que é uma coisa maciça pesada os sinos no Japão são enormes você tem que bater com uma tora de madeira para soar não tem badalo é a borboleta aquela coisa mais fina, delicada silenciosa esses opostos que convivem a gente começar a desenvolver essa sensibilidade da capacidade de viver com esses opostos nós só falamos de paz quando há guerra só falamos de não violência quando há violência e por isso ainda falamos muito na construção de uma cultura de não violência que perpassa todas as formas de ensino história porque que contamos quase que só histórias de guerras de lutas da pouca coisa se fala sobre história de mulheres sobre história da África dos povos indígenas né geografia eu sempre me pergunto se o planeta terra é redondinho por que que o mistério sul fica pro lado de baixo percebe que isso é pressão porque foi desenhado pelo mistério norte e o mistério norte se pôs pra cima vão virar de ponta cabeça a gente nem vai entender os mapas se tiver tudo de ponta cabeça mas nós insistimos em fazer um mapa mundo de um planeta que é redondo de um único olhar será que isso é a construção de uma cultura de paz será que ainda tem povos os povos que ficam brigando por milênios primos irmãos passando de geração a geração o ódio anterior a quem interessa isso é bom que a gente se faça perguntas a quem interessa alguém deve interessar pessoas medrosas assustadas e se odiando não é fácil de controlar pessoas em grupos pequenos grupos unidos não é mais difícil se a gente fizer um pedacinho de um galinho de árvore qualquer um quebra se a gente juntar montes de galinhas ninguém quebra é isso eu trabalho com meditação ensino as pessoas histórias do zenudismo a história do príncipe na índia que vem passando um homem que limpava as privadas as latrinas ele era um par chamado fora das castas o menino vê Buda chegando cai no chão morrendo de medo porque a sombra dele não pode tocar alguém de outra casta Buda vai lá dá a mão pra ele e diz vem cá meu filho e faz dele um monge então nós temos dentro da ordem religiosa budista desde o seu início pessoas de todas as castas e fora das castas que vão se tornar religiosos reis que vão ter que obedecer a seus barbeiros que entraram antes na ordem e vamos ter a ordem feminina que vai surgir junto com a masculina a primeira monge histórica foi a mãe adotiva de Buda a mãe dele morreu uma semana depois que ele nasceu e a sua mãe adotiva que era sua tia quando ele volta já para um monge para o castelo e ouve os ensinamentos ela diz eu quero ser monástica ele diz mulheres não podem o que será das famílias se as mulheres abandonarem o lar o que é das famílias quando homens numa sociedade patriarcalista abandonam as mulheres elas são ostracizadas e essas famílias são renegadas então tanto o homem ou a mulher saindo da casa era a mesma coisa era melhor que saíssem juntos ficam os filhos juntos e é o que acontece a esposa de Buda ele era casado a esposa dele vai ser monja com ele o filho dele vai ser monja com ele a mãe dele vai ser monja só o pai que já tinha morrido que não foi mas ele conseguiu convencer quase todos os primos e primas de uma grande capacidade de convencimento só essa última história que eu gosto muito ele foi visitar o primo o primo era apaixonado pela mulher a mulher para ele e a mulher disse você não vai seguir o seu primo eu já vi a história dele ele vai visitar e leva todo mundo para ser monja eu te amo não vou te largar nunca eu sou o amor da minha vida Buda vai visitar leva a tigelinha dele de monge e na hora que vai embora deixa a tigelinha na mesa e o marido ela precisa levar não vai levar tigela não vai levar tigela ele disse não meu primo só vou levar tigela e já volto dito e feito foi levar tigela Buda convenceu ele a ficar mas aí ele virou monge triste porque ele vai com saudade da esposa aí os outros monges ele está um monge triste que ele só pensa na esposa ele quer o carinho dela quer voltar para casa aí eu vou dar um jeito nisso aí diz que pega o monge põe embaixo da manga ele leva para o céu o céu só tem casalzinho casalzinhos felizes estão dois a dois não se fala de homossexualidade ou não tanto faz mas tem dois a dois está tudo em parzinho mandando para cima para baixo uma alegria até que embaixo de uma árvore tem uma anja belíssima parece essas que oferecem para os meninos muçulmanos que põem bombas no corpo é uma dessas essa coisa maravilhosa está lá embaixo da árvore e ele pergunta por que esta criatura está sozinha e Buda diz pergunte a ela então por que você está aqui tão sozinha estou esperando o primo de Buda quando ele terminar o seu treinamento ele vai ficar aqui comigo para toda a eternidade nossa ele voltou e ser um monge excelente era o melhor de todos os monge o primeiro a acordar o último a dormir fazia todas as tarefas que ele queria fazer de novo foram falar mestre ele está fazendo tudo isso porque ele tem contra a anja mestre não pode ser por causa disso é verdade pegou ele e pôs embaixo de outra manga levou para um lugar de grandes sofrimentos todos em parzinhos também mas todos sofrendo muito aí os textos são sempre um púlculo assim sofrimentos físicos morais e embaixo de uma árvore tem aquele ser que não dá para identificar se é humano ou não humano está sozinho ele fala quem é aquela ou aquele que está sozinho pergunte eu estou aqui esperando o primo de Buda quando terminar o tempo dele ficar no céu com a anja linda ele vai descer e ficar aqui comigo a pessoa voltar de não é verdadeira isso é uma coisa que se usava muito na idade média esse texto realmente existe mas é um texto de convencimento de que você pratica não para obter alguma coisa que se você estiver praticando qualquer prática espiritual com o intuito de ganhar alguma coisa quer seja prazeres terrenos ou prazeres celestiais você está fadado a cair nos infernos e a história de Santo Antão acho que vocês conhecem que é o é o padre do deserto que ele ficava lutando contra os as tentações do demônio e era sempre provocações e mais provocações e ele tinha muita dificuldade mas conseguiu até que um dia o diabo desistiu e ele viu o diabo e ele ia embora pá 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 agora sim eu sou um santo quando falou isso o diabo voltou correndo então é um pouco isso nós estamos todos num processo de crescimento de desenvolvimento intelectual psíquico emocional espiritual e nós podemos acessar a níveis superiores de consciência desde que queiramos isso que estimulemos isso em nós e uns nos outros porque eu acredito que na hora que nós como humanidade despertarmos de que somos um só corpo uma só vida com tudo que existe não só alguns de nós não só a ponta da flecha nós vamos começar a cuidar melhor e não querer matar ninguém e nem morrer não há nada pelo qual matar não há nada pelo qual você também se matar não há razão para se suicidar estão ouvindo bem? não há nada para qual você precise se suicidar mas há pelo que viver e às vezes nós entramos em túneis escuros parece que não tem fim não tem fim não há luz no fim do túnel é porque você não chegou no meio do túnel ainda basta caminhar mais um pouco não vejo saída é porque ainda não chegou próximo da saída não é que ela não exista basta caminhar mais um pouco e às vezes quando entramos em processos depressivos depressão é doença precisamos de ajuda ajuda profissional não é dizer para a pessoa ficar com depressão sai da cama sai da preguiça não é preguiça é doença a pessoa não consegue não adianta você insultar bater oferecer docinho porque nada vai tirar e dizer está tudo lindo lá fora não está lindo lá fora a pessoa está vendo tudo sem cor perdeu o sentido da vida perdeu o estímulo de viver perdeu a razão de viver e nós temos que ajudá-la a reencontrar ou encontrar uma nova razão de viver não ficar parada naquilo que foi prejudicial porque a vida é movimento e transformação e às vezes os mais próximos em casa não conseguem isso se alguém na sua casa tiver mais de uma semana triste está na hora de procurar ajuda se essa tristeza foi de se trancar no quarto e não querer falar com ninguém já passou da hora um pouco de procurar ajuda profissional porque é assim que começa e a pessoa diz eu não percebi nada não, a gente percebe se você sair de você e olhar para as pessoas a sua volta como é que elas estão se manifestando estão se fechando de conchinha nos seus quartos nos seus pensamentos não querem ver ninguém está na hora de chamar ajuda de procurar chegar perto não aceita o seu chegar perto como que você pode criar causas e condições para que essa pessoa perceba eu acredito que práticas meditativas ajudam eu tive alguns alunos eu descrevo nesse livro pessoas que passaram por um processo de depressão e que acharam que as práticas de meditação de rituais sabe ritual simples de estar com um pouco do mindfulness de se eu estou presente na hora que eu vou levantar na cama eu presto atenção com que pé eu levanto da cama desde que eu estou pensando nos meus dramas e na nuvem escura que me segue eu começo a prestar atenção pé é frio é quente o chão que eu piso vou abrir a porta estou pegando na porta e fala para si mesmo estou pegando neste metal o metal é frio girei o trinco para a direita ou para a esquerda vou tomar banho se eu costumo tomar banho começando pelo lado esquerdo começa pela cabeça pelo teto pelo lado direito mude o que você faz saia do automático comece a prestar mais atenção no que está fazendo e esse estado de atenção de presença absoluta ajuda a sair de momentos de grande fechamento para o mundo porque você começa a descobrir sensações no seu corpo percepções porque saiu do automático tinha um grande mestre que de tempos em tempo ele mudava a lata de lixo no seu escritório ele jogava sempre o lixo para o lado de cá aí ele mudava para lá ele tinha que prestar atenção no que estava fazendo então prestar atenção é um elemento que leva as pessoas a ter menos estresse a ter menos ansiedade ansiedade é considerada uma das razões de nós entrarmos em depressão então a gente começa a perceber ansiedade chega lá tem que fazer para e respira dá tempo eu chego mas as vezes eu tenho que correr mas essa minha corrida e fazer rápido não é ficar aflito nós podemos correr em tranquilidade é uma frase que eu gosto de ser ativo em tranquilidade e tranquilo em atividade o livro que eu fiz a minha editora do Brasil a Thalia Lana é uma lovinha muito bonita ela um dia veio comigo com um colega de educação perguntando se eu não queria escrever perguntando se eu já tive depressão vocês já tiveram? a gente tem vergonha a gente tem beijos alguém aqui já pensou que eu queria morrer? os outros são mentiras há momentos muito breves eu precisava uma coisa constante que era me matar vou ficar imaginando com o meu suicídio de vez em quando meu pai diz assim as vezes tenho vontade de dar um tiro na cabeça morreu com 96 anos todos nós todos nós temos momentos que falam que tem que que isso está ruim não está bom não vejo saída e algumas pessoas se prenem preso nesse pedaço esse pensamento ocorre e a maioria de nós não é bonito nem feio ele ocorre mas a gente deixa ali passou outras pessoas não deixam passar segura sabe eu acho que isso é um pouco do que Freud vai chamar de ego eu sofro mais eu sou mais sensível isso me dá minha identidade se eu pagar disso o que eu vou ser eu sou dor sou sofrimento sou dificuldade sou drama se eu abrir mão do meu drama quem vou ser eu eu não vou ser ninguém não é legal ser ninguém é até ser ninguém tem um grupo em Nova York que eles fazem retiros de rua a única coisa que eles levam é um dinheirinho para poder pegar o metrô o ônibus para voltar para casa eu fico uma semana morando na rua tudo que fizeram estudaram o dinheiro no banco tudo isso é deixado de lado é uma experiência muito breve porque eles sabem que vão voltar para casa mas por uma semana eles têm essa sensação de não sou nada e eu sobrevivo e é possível ser nada ser ninguém não ter nome não ter sobrenome não ter título não ter dinheiro não ter nada porque aí eles fazem isso para facilitar as pessoas a ter acesso a quem você é de verdade e na verdade eles começaram nisso para ajudar socialmente moradores de rua de Nova York e conseguiram eles têm um trabalho extraordinário eles fizeram uma padaria uma padaria que vende para os grandes department stores eles não vendem para pobre no Brasil a gente ensina pobre a fazer pão para pobre achamos que é o máximo a mulher que faz assinar as mulheres pobres a fazer artes manuais para pobre ele conseguiu esse cara a fazer pão sorvete bolo para os milionários os antigos moradores de rua se especializaram em fazer bolos de alta qualidade eles compram material sempre pensando como é que está protegendo a terra eles vão comprar nozes e essas coisas de indígenas da sul-americanos que estão em perigo de desaparecimento material para fazer seus bolos sempre esse pensamento mais global de onde é que eu vou pegar material para fazer tem grande sucesso um sucesso tão grande que a igreja católica que é muito conhecida e famosa pela caridade pelo trabalho social vem pedir a eles que expliquem como é que eles conseguem prédios que iam ser derrubados que iam ser tombados que tinham que cair estavam caindo aos pedaços ele pedia para a prefeitura e para o governo de Nova York e os moradores de rua faziam com que eles restaurassem não é sozinho é uma equipe muito grande de assistentes sociais de psicólogos terapeutas não é uma pessoa não é uma religião é um processo de nos unirmos temos um padre em Nova York que faz parte desse grupo que é o mestre zen temos um rabino que é o mestre zen como é que você usa as técnicas vamos dizer do zen budismo para facilitar a melhorar em Nova York a maioria são mulheres na rua mulheres drogadas com crianças a gente vê mais homens mas lá são mais mulheres e como é que você tira você tem que conhecer entrar em contato ser amiga criar vínculo envolver-se como ele diz e com isso eles têm tido muito sucesso então a gente tem várias correntes dentro do budismo essa que se chama Zenkismakers eles vão todos os anos para Auschwitz ficam uma semana em Auschwitz orando por todos que morreram vão em novembro que é um pouco frio para sentir um pouco friozinho que foi entram em tantas câmaras de gás e tudo rezando por todos que morreram lá e foram jesuítas também morreram muitos jesuítas morreram homossexuais morreram ciganos todos que eles achavam que não eram puros é um horror isso que aconteceu lá como é que a gente vai para resgatar e prometer nunca mais a compensa eles vão em países onde houve guerras e genocídios para falar com os sobreviventes aquilo que não querem me relembrar para relembrar e se livrar de chama ser testemunha estar junto testemunhando a sua dor o seu sofrimento para que você não fique preso ao sofrimento então tem muitos caminhos que a gente pode trabalhar dentro das várias tradições espirituais o meu caminho é do zazen da meditação eu reconheço aprovo e admiro os que fazem esses trabalhos sociais mais específicos e diretos o meu trabalho acaba sendo mais com professores com educadores com uma classe média que vai ter uma certa influência social muito interessante e que podem ter esse despertar e fazer são multiplicadores de capacitação de pessoas para acordar e despertar para o que é a vida e como que nós podemos oferecer o nosso tempo e vida para que beneficie o maior número de seres isso inclui toda a vida da vida muito obrigada pela sua paciência e muito obrigada e muito obrigada